Bom dia! Sejam muito bem vindos ao Travel Fun, Patti e o Duda. Nós estamos hoje aqui em Arezzo. Nós estamos fazendo a Itália do Sul até o Norte. Aqui na cidade de Arezzo, ela não é tão conhecida, pode ser um pouquinho conhecida, mas quando as pessoas fazem o roteiro de visitar a Itália aqui na área da Toscana, geralmente a Arezzo ela nunca tá na rota, porque a nossa é tão conhecida quanto Firenze, Siena, Polonha, Roma, todas essas aí. Mas é uma graça cidade, pra variar, né? Medieval aqui na área da Toscana. Praticamente todas as cidades são medieval. O que a gente achou interessante aqui em Arezzo é que tem essa parte aqui que é o centro antigo, que é super bonita, mas lá pra baixo é uma cidade gigante, bem moderna, né? Muitas lojas. E sim, é legal que a gente tá no comecinho do ano e parece que depois do Natal e começo do ano, acho que é no mundo inteiro, mas aqui na Itália é impressionante, é tudo 50, 70% de desconto. 70! Imagina, o Duda hoje já fez a festa, né? Aproveitou comprar as roupinhas quentinhas, porque tá valendo muito a pena. Então, pra quem vem viajar aqui pra Itália, nessa época, não traga muita coisa lá na mala que você vai voltar com a mala bem cheia, né? São uns coisas muito bons. É, já me arrependi, deveria ter trazido só a mala vazia. E aqui é a Praça Maior, até fez eco aqui porque não tem ninguém na Praça Maior. Tem um monte de casinhas bem antigas, geralmente tem alguma prefeitura, alguma coisa do tipo. Não tem ninguém aqui, tá bem vazia a cidade. Acho que tá todo mundo lá embaixo nas lojas, né? A gente vai dar uma voltinha pra conhecer melhor Arezzo. Ok, agora nós vamos na Biblioteca da Cidade, que fica logo ali em cima. O Google Maps tá bem perdido, mas perdido que nós dois aqui na cidade. E aí, barato? É, tá muito barato as coisas aqui, vale muito a pena. E depois que saímos de Arezzo, viemos pra São Gimignano, que eu nem conto pra vocês o que tem aqui. Vocês não vão acreditar. A melhor sorveteria do mundo, segundo alguém que publicou isso aí em algum lugar. A gente vai lá tomar gelato. Tá frio pra caramba, mas, poxa né? Vou ter que tomar o melhor gelato do mundo pra ver se é bom mesmo. São Gimignano é mais uma cidadezinha que faz parte da Rota da Toscana. Uma cidade que é toda amuralhada e aqui dentro dela moram mais ou menos 7 mil pessoas. No verão isso aqui fica fervendo. No inverno é bem fraco o turismo. Então a gente vai dar uma voltinha, vai aproveitar a cidade. Provavelmente vai ter muitas coisas fechadas. Mas ó, cruza os dedos aí pro melhor gelato do mundo tá aberto. Um, dois, um, dois, três, e... Música Música Aqueles lugares aí, Itália, que você faz um pedido, sabe? Você joga moedinho, faz pedido, olha o tanto de moeda que tem o dinheiro. Os dinheiros bem diferentes, isso aí que eu nunca vi na vida. Música Olha, tem dois reais lá. Eu não tenho moeda, tá? Eu vou passar o cartão. Aceitou? Música 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 Olha isso, tem uma pata aqui, eu acho que não é a pata de cachorro. Que animal será que é esse? Não, sendo urso tá ótimo. Bom, não pode voar lá entre as árvores, tem uma placa aqui que é proibida. Realmente é bonito isso aqui, hein? Mesmo que não tenha o pôr do sol aqui. Aí lá no fundão tem uma propriedade que é privada. Me parece que é um hotel ali. Então você só consegue andar pela estradinha lá com o carro. Se você ficar no hotel, parece que tá fechado. Chegamos em Siena. Mais uma cidade da Toscana, essa aqui é bem famosa, né? Siena é grande, perto das cidadezinhas que nós estávamos passando. Siena ela é toda murada. Então você tem que deixar o carro fora da cidade. A gente achamos aqui embaixo no estacionamento. E agora a gente vai subir pra ir até lá em cima, no centro da cidade, vim cá, ó. A gente tá aqui em Siena, admirando essa torre depois de almoçar, os últimos raios do sol do dia. Ó, pra vocês saberem, são três e vinte da tarde. Às três e meia já não tem sol nenhum, começa a ficar muito frio. Hoje vai ter mais ou menos quatro graus. Então a gente precisa achar um hotel. Vou falar um negócio pra vocês. Não me sentindo no Brasil. Só tem brasileiro aqui. Todo lado que você olha, tem alguém falando português. Acho que é uma data, uma época que todo mundo gosta de vir pra Europa, né? Porque tem neve, é frio, muito diferente do Brasil nessa época, que tá uns quarenta graus. A galera lá tá torrando. Olha, tem alguém velejando ali hoje. Tá super calmo o mar. Chegamos em Livorno. Oi, marzão. Depois de tantos dias longe do mar, voltamos pra ele. Ai, como é bom esse cheiro de mar, que também gosta. Depois de mais ou menos uma horinha ali da cidade que a gente tava, dos vampiros. Lembra que eu falei pra vocês que a gente sempre pega o hotel de última hora? Então hoje foi um dia desse também. Nós conseguimos pegar um hotel muito legal, bem na frente do mar aqui, em Livorno. Nós achamos naquele site do Hotel Tonight, sempre pega as coisas de última hora. E a gente deu tanta sorte. Porque a mulher fez um upgrade pra nós, que deu um quarto gigantesco. O quarto que eu tinha comprado nem era grande, era bem barato. Ó, cadê o ketchup? Tá ali, ó. Nós vamos achar um estacionamento pra deixar ele. E vamos conhecer a cidadezinha de Livorno, que tá mais ao fundo lá da gente. Não, só pra vocês terem uma noção do tamanho do quarto. Olha o tanto de cortinas que a gente vai ter que fechar essa noite pra dormir. Vai dar um trabalhão isso pro quarto ficar escuro. E a cama. Se joga lá pra ver se a cama é fofinha. Uhul! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tem até ferreiro rocheiro esse charque pra gente. A gente vem onde os doidos da Marina vão. Olha a Marina que tem ali. Livorno é uma cidade bem legal. Se tiver uma Marina legal, quem sabe a gente pode passar o inverno aqui com a Joy. Quem sabe? Uma cidade super bonita. Vários restaurantes, hotéis. Tem uma orla bem bonita na praia. Tem uma Marina. Eu acho que ela deve ser bem abrigada, porque tá cheia de barcos ali. Deixa eu dar uma olhadinha, ó. Só pra não perder o costume. Parece que esse barco aí afundou algum dia ou tá só velho de cair? Só tá caindo os pedaços mesmo. Olha o tanto de sujeira no casco dele. Essa tinta que ele utilizou no casco é uma das melhores. Então é um problema de... Tá meio ruim, né? Qual as suas primeiras impressões dessa Marina? Você acha que seria uma boa Marina ou não? Não, olhando assim parece ok. Tem um muro gigantesco lá. Acho que não entra nenhuma ondulação. Mas eu sei que diretamente daqui entra aquele vento levante. Que é o que vem lá dos Alpes de Andorra, da França. E ele é bem forte. Então talvez deve balançar pra caramba. E outra coisa que nós não gostamos numa Marina é a amarração de morto na frente. O morto, que eu não falo toda hora do morto. Aqui é com o morto. A gente gosta de amarrar de óleo igual ela tá lá em Manfredonia. Tem uns pontões que a gente amarra ela e ela não fica forçando pra nenhum lado. Mas é uma Marina pra se pensar. Se o preço for bom, melhor ainda, né? Já tô de olho aqui, ó, no Navile. Bom dia, Tadezinha. Chegamos em mais uma cidade que se chama Luca. Luca é uma cidade muralhada, super bonita. Foi super importante na época da guerra. Tem vários museus de tortura. E nós estamos aqui. O cara hoje tá com cara de chuva. Mas a gente não vai desanimar e a gente vai passear. Até rima essa frase, né? Já chegamos em Luca. Gastando dinheiro com estacionamento. Na Itália é impressionante. Todo lugar que você vai, você tem que pagar estacionamento. Não é que nem no Brasil que a gente consegue deixar o carro lá no meio da rua. Às vezes aí alguém querendo cobrar um dinheirinho, né? Mas aqui não. Aqui você paga. Mas aqui na Itália, não sei se tem diferença de valores pra verão e pra inverno. Mas a gente tá achando super barato estacionamento de inverno. Exemplo. Aqui em Luca, duas horas, dois euros. Então, ok. Nuda tá ali apanhando pra barra. 1h25, que horas são? Uma hora a gente vai ficar ou quantas mais? Até 1h47, tá? Deu certo. Nossa, tem que voltar pra faculdade pra conseguir fazer esses negócios aqui de parking na Itália. A gente quer fazer cursinho. Mas voltando ao assunto de elevorno ontem, não deu certo pra gente. Esqueceu a bateria, acabou a bateria. Mas a gente deu uma voltinha no estado, foi bem legal. Jantamos e daí voltamos pra aquele hotelzão pra aproveitar, né? Porque não é sempre que a gente dá uma sorte daquelas. Você precisa dar uma lavada no catsup. Não, deixa o catsup dessa forma, assim, que ele tá bonito. Mostra, sabe? Que tá sendo meio usado. É, personalidade. Já foram 2 mil quilômetros no catsup. Você acredita? Rápido pra caramba que passou o tempo. Foram o quê? Tá 10 dias, 15 dias já que a gente tá com ele. É, 100, 150 quilômetros por dia. Isso aí, vamo lá. O catsup tá ficando da cor da sua blusa, ó. Bem sujinho. Olha esses pinheiros, olha. Grande. Quantos anos você acha que estão aí? 100 anos? É, ou mais, né? O que tem aqui? Olha aí no Google. Prefeitura de Luca. A italiana em Luca. Da imigração. Mas o que eu falo quer falar? Eu tô lendo aqui, ó. Parece que essas cidadinhas aqui sempre tem uma piazza, um quadradão, né, em todas elas. E ali do lado tem uma daquelas torres grandes que a gente tava vendo, que é uma das maiores aqui de Luca. E tem umas arvorezinhas no topo dela. Não tente ir na Itália, no passe, no pizza, serve o que aí? Igreja dos anos 1100, com fachada no estilo de bolo de casamento, por lipe. O que é a lipe? Sabe o que é a lipe? Vou falar um negocinho pra vocês. Essa viagem. Já tinha alguns pontos de interesse que a gente queria conhecer, mas aí a gente chega tão cansado à noite no hotel que a gente quer dormir. Aí de manhã o que acontece? A gente tem que pesquisar na hora tudo sobre o lugar que a gente está, mas é legal isso. Você acaba descobrindo, tem umas surpresas. Agora eu vou pesquisar quem é o lipe. Coloca aí o gorro, nossa, tô molhado já. E vai na chuva mesmo. Tá quase lá, ó. Só falta tudo isso aqui, ó. Agora que o bicho começa a pegar. Começou a chover aqui em Lucca, mas nós queríamos muito subir na torre de Guimic. Eu acho que é isso que fala. O italiano não é muito bom, não. É a mais alta da cidade. Parece que foi essa família aí que deixou a torre pra cidade. E foi a única torre que não foi destruída, então ela é muito antiga, ela era de medieval ainda. E lá em cima, a curiosidade dela é que nascem árvores. Então é a única torre da cidade que é cheia de árvores lá em cima. E agora a gente vai camelar até o topo dela. Viu? Errou, tem escada pra caramba. Chega no céu, ela não chega no topo da torre. Olha, pelo menos tem umas cadeirinhas aí, pra você sentar e descansar. Como é que tem descada aí? Nossa senhora. Meu chapéu. São 220 degraus pra subir até o topo. Chegando. Nossa, a vista é linda da cidade inteira. Tem um 360 que você consegue enxugar. Tem várias torres em volta. Falta só mais um lance de escada. É bem alta. Acabou, você achou que tinha acabado. Mas ali eu já tô vendo as árvores em cima dela, então acho que é o final. Tem mais uma ceguinha que está lá. Você viu que interessante aqui em cima dessa torre de Guinide? Acho que é assim que fala, sei lá. É a única que tem essas arvorezinhas que crescem. Tem várias outras torres aqui do lado, mas dá pra ver que nenhuma delas tem. Essas árvores, então. Não tem diferente. Minha legal. Olha, tem uma névoa branca caindo sobre a cidade do lado de lá. O look parece aquelas cidades medievais de filmes da Disney. É tudo encantado, assim. É muito bonito. A cidade toda tá bem preservada. As casinhas são amarelinhas, com as janelinhas verdes. Parece cenário do filme. Tem muitas torres. Não sei se eu já falei em outro vídeo ou não, mas falando de novo. Antigamente, quando a família era muito rica, a forma dela demonstrar que ela tinha muito dinheiro. Que ela era milionária, bilionária. Era construindo torres. Então, quem tinha a torre mais alta da cidade era a família mais rica. É, aqui tem vários que estão na mesma altura que elas. Provavelmente tinha gente muito rica aqui na época. E aí ficou até hoje isso, né? Hoje em dia é outras coisas que as pessoas fazem para demonstrar a riqueza. Antigamente era uma torre, coisa básica. Vai começar a chover daqui a pouco a gente vai descer a torre agora rapidão. Vai pegar o ketchup e a próxima cidade vai ser Parma, que tá mais ou menos uma hora e meia daqui de Luka. Cuidado pra não cair, hein? Porque você fica tropicando toda hora. Pouco aqui é feio. Pare de filmar e pouco nesse caso. E aí E aí Obrigado.